Cara, se eu chegasse pra alguém e falasse que Robocop, o seu Robocop, é um Tropa de Elite 3 made in USA, o que você diria pra mim sobre isso? Eu diria que faltam os traficantes, e falta milícia, eu diria que falta a polícia corrupta, o nível da polícia do Rio de Janeiro, eu diria uma série de coisas que marcam a diferença entre o que o Tropa de Elite fala e o que o Robocop fala em termos de conteúdo. Agora, se você tivesse se referindo à forma, à maneira de filmar, ao estilo da montagem, eu concordaria com você, porque não é nada, não é nada, o Robocop tem um diretor brasileiro, um fotógrafo brasileiro, um montador brasileiro e um compositor brasileiro, e são os mesmos do Tropa de Elite. Não, mas eu me refiro mais à história, porque pra mim, por exemplo, o personagem do Samuel L. Jackson é o cara do Tropa de Elite 2. Eu fiz um grande paralelo aí pra mim. Isso é verdade, eu que inventei esse personagem. Todo país tem a mídia de direita radical que merece. E qual a importância pra você na mídia nessas horas? Olha, o filme que a gente fez, ele é um filme que fala sobre algo que vai acontecer no futuro, e já está acontecendo no presente, que é o uso de drones, que são, vamos dizer assim, aeronaves não tripuladas pra guerra. Os drones estão matando pessoas no mundo inteiro, não, mas nos países em conflito, no Paquistão, no Iraque e no Afeganistão. E existe uma série de questões que são suscitadas pelos drones. Em um futuro próximo, a gente vai estar substituindo soldados por robôs. Vai acontecer isso, quando o software e o hardware chegarem ao ponto de ter essa capacidade. E isso é um problema. E é o tema do primeiro Robocop. Sim. E aí tem uma semelhança com o Tropa de Elite, sim. O que que o... você pode pensar assim. Você pega um filme como... Pega o curso de operações especiais do BOP, no Tropa de Elite 1, O que que aquele curso é? Aquele curso é um processo de doutrina, de catequização daqueles policiais, de forma que eles percam a capacidade crítica. Sim. Eles não conseguem mais pensar sobre o que eles estão fazendo. Eles gritam caveiro e vão, né? Full Metal Jacket é um filme assim também, né? E qual é a ideia por trás disso? É que pra você formar policiais, exércitos capazes de executar atos extremamente violentos, Você precisa desumanizar aquelas pessoas. Você precisa tornar aquelas pessoas incapazes de avaliar o que estão fazendo. E o Verhoeven entendeu que a melhor maneira de representar isso no cinema é tirar a pessoa e botar uma máquina. E se você bota a pessoa dentro da máquina, você traz esse conflito, o conflito, vamos dizer assim, entre o policial consciente e os seus treinadores do BOP, vai pra dentro do personagem. O Verhoeven entendeu isso. Eu fiz um filme sobre isso, porque em breve todo o país vai ter que decidir, vai ter que ter uma legislação própria dizendo se vai usar ou não vai usar drones pra política externa ou pra guerra, se vai usar ou não vai usar robôs no seu exército, se vai usar ou não vai usar robôs na sua polícia. Isso vai acontecer. Vão acontecer debates na ONU acerca do que vai ser considerado legal ou ilegal em guerras. E isso não é um detalhe. Por exemplo, por que os Estados Unidos saiu do Vietnã? Porque os soldados americanos estavam morrendo. Se você tirar os soldados e botar robôs, o que aconteceria? Ou com o Iraque ou com o Afeganistão. Isso muda a geopolítica. Acho que eu o vejo como um filme que tem cenas de ação, sim, mas ele é essencialmente um filme político e um filme filosófico. Ele é um filme político no sentido de que ele faz uma afirmação a respeito da, vamos dizer assim, da assimetria da política externa, da política americana. O que vale pra fora não é o que vale pra dentro. Do lado de fora a gente vai usar robôs, do lado de dentro não. A gente não pode ouvir o telefone do Baracobão, mas pode ouvir o telefone da Dilma. Essa assimetria na política americana é uma coisa famosa e recorrente ao longo da história. A gente fez um filme em que a utilização de máquinas ao invés de soldados faz com que o povo americano ou a população americana perca um pouco o interesse no que está acontecendo fora do país, porque não vai morrer soldado nenhum, e isso abre uma janela para o fascismo. E a gente achou legal e interessante um comentário razoável sobre a sociedade americana que isso fosse apresentado no filme pela ótica de uma figura midiática da direita, um cara da Fox, vendendo isso como bom, que é mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. E continua acontecendo por um bom tempo com a mídia americana e com a política. Pensa na guerra do Iraque. Weapons of mass destruction, cara. A gente tem que ir lá pegar esses weapons of mass destruction, procurando até hoje. A gente fez um filme sobre isso, sobre como a gente acha que, por exemplo, os Estados Unidos vão se posicionar a esse respeito. A gente acha que os Estados Unidos vão usar isso para a guerra nos outros países, mas vai proibir. E foi tranquilo para você, como brasileiro, poder falar disso lá? Foi, porque você pode olhar para uma sequência como a sequência que abre o filme, que é uma sequência que mostra uma invasão de Teheran. Teheran está dominado pelo exército americano e que está, teoricamente, promovendo a paz ou a democratização daquele país usando robôs. E você lia uma cena fascista em que os robôs estão escaneando as pessoas. Mas me incomodou demais aqui. É, e criando um database, né? E criando um database. Você pode olhar para essa sequência, sim, politicamente. Mas você também pode pensar que é uma sequência de ação. E achar que você está apresentando os robôs e está tendo grandes explosões. Então, quer dizer, o fato de uma sequência poder ter dois, três, quatro, cinco significados me ajudou bastante a fazer o que eu queria. Será que você está me lembrando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.